A sala para ouvir o deputado José Sobreda Antunes, do PEV, Partido Ecologista Os Verdes. Muito boa tarde. O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes agradece ao Serviço da Assembleia Municipal, a Casa do Alentejo, à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, pela disponibilidade para a realização desta reunião, descentralizada. Saudamos todos os que participaram e que partilharam connosco temas importantes e pertinentes, não só para o nosso desempenho enquanto eleitos, como de alerta para uma resposta mais diligente por parte do Executivo Camarário. Foram várias as dificuldades descritas que afetam a qualidade de vida dos residentes e cuja resolução tarda. Verificamos que entre as várias intervenções que hoje aqui ouvimos, a esmagadora maioria se reporta às questões sobre habitação, incluindo o alojamento local, o espaço público, a higiene urbana, mobilidade, estacionamento, a proliferação dos tuc-tuc, a segurança devido à ausência de policiamento de proximidade e outras questões ambientais. Os Verdes, que desde sempre têm impugnado pela defesa da qualidade de vida dos residentes, têm questionado o Executivo Camarário sobre a estigmatização da baixa, as inúmeras casas devolutas, a pobreza energética do parque habitacional, a necessidade de reforço de centros intergeracionais para acompanhamentos mais idosos, os horários de recolha dos resíduos sólidos urbanos, nomeadamente devido ao impacto do número de turistas e junto às áreas de restauração ou à venda ambulante ilegal. Mas também a colocação de bancos de descanso na Zona da Baixa, que desde 2018 vinha sendo uma exigência dos eleitos da CDU, o associativismo, o apoio às coletividades ou ainda a potencial destruição patrimonial das obras do Cláustre da Sé. Quanto à segurança, lembramos que nos últimos anos Lisboa ouviu encerrar 14 esquadras da PSP, sem qualquer justificação e fazendo com que se tivesse perdido um trabalho de proximidade e de apoio que era prestado, com impactos negativos agora no comércio e na população mais vulnerável, como os idosos. Mas também sobre o trânsito e exigindo um regulamento para a atividade de transporte de passageiros em veículos tuc-tuc ou alertando para a poluição causada, por exemplo, pelos navios de cruzeiro que utilizam um combustível extremamente poluidor com consequências muito negativas para a qualidade do ar que respiramos, da água, em suma da saúde humana, exigindo a eletrificação do terminal. Constatamos que muito continua por fazer, embora o Executivo diga que não, para dar resposta aos problemas que hoje aqui ouvimos, valorizando os verdes, as denúncias dos cidadãos por permitir um maior acompanhamento e monitorização dos assuntos que mais afetam os moradores, não deixando cair no esquecimento os problemas expostos e pressionando o Executivo a agir atempadamente e em conformidade, mas sempre, sempre em diálogo com os residentes. Mais uma vez saudamos e agradecemos o ato de cidadania que constituiu a participação de todos os intervenientes, apelando-vos para que se mantenham à alerta, nunca desistindo de uma luta justa pela qualidade de vida da comunidade e dos vossos núcleos familiares. Boa noite. Muito obrigada.